Dário, Giancarlo, levantamento agora foi no primeiro pau, o desvio do Dário no segundo pau, GOOOOOOOL, o desvio no primeiro pau do Dário e no segundo o Adrian tava lá pra complementar pro fundo do... Isso interessante é o que ele falou, deveria ter colocado o Luzinel antes, olha o 15, vem com o Giancarlo na área, saiu do Léo Couto e a bola vai pro fundo do GOOOOOOOL, 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 GOOOOOOOL... E aí 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 Vai adiantando, lá pelo lado direito o Giancarlo, cruzamento fechado, subiu de cabeça o Adrian, deu um tapa na bola o goleiro Diego Almeida colocando pra escanteio... O Gustavo Ota, mais um lançamento, olha só que boa bola com o Adrian, na área, saiu da marcação, bateu pro gol, defende o goleiro Diego... E aí E aí E aí E aí Na jogada com o Adriano, pelo lado direito, na área ele é perigoso, bateu para o gol, teve o desvio do Paulo Júnior, com o Luiz Eduardo, Fernando, toques de primeira, olha o Adem, o artilheiro do jogo, o Barão vai na ultrapassagem, vamos ver a jogada, o Adem cortou para o meio, fez o levantamento no segundo pau, desvio de cabeça do Gabriel! Música 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 Cruzamento feito lá dentro, subiu por ali o Adriano para fazer o corte. Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau